Olá pessoal, de quem é que eu falo? É o Porto Silvio e o Gagei. E neste vídeo pessoal vamos fazer um vídeo um pouco, quer dizer, poeta diferente do normal. Nós já fizemos isto uma vez que vamos mostrar uma cidade e uma vila totalmente feita por nós. Primeiro vamos mostrar a vila que foi mais feita pelo Gagei. Esta parte aqui foi gerada pelo mundo, não foi ele que fez? Foi-se. A parte que ele fez foi mais isto, não é? E o parkour aqui pelo meio da vila, então vamos mostrar. Faz-me uma visita guiada à tua vila, Gagei. Ok. Aqui é uma casinha aqui com uma varanda, eu não consigo fazer mais casas com varanda. Aqui, aqui, vocês já devem ter visto, aqui, esta casa do outro vídeo que nós mostramos aqui é Casa Soldada. E aqui, é uma casinha. Ei, querem ver o que tem? Olha, tem bastante livros, tem um PC com cadeirinho e tudo. Muito giro, Gagei. Isso é espetacular. Para a tua idade, tu fazes coisas muito giras. E aqui, um quadro. E aqui, uma vizinha. Hum? Eu pus com um bloco. Mas o que é que tem aqui nesta vila? Mas o que é que tem aqui nesta vila? Também tem. Esta casinha que eu fiz é uma casinha daquelas simples de vila. Ah, ok. Isso é assim. Ah, esta casinha. Mas o que é? E esta casa aqui, certo? Esta casa aqui, isto com os animais. Isto é uma biblioteca. Ah, fixe. É para alguém ir aqui, é isso? Ah, que giro, Gagei. Aqui tem os animais. Aqui é a nossa casa. É a minha casa assombrada que eu fiz. Isto é a casa assombrada. Não se pode entrar por aqui porque está barricado, certo? Não se pode entrar por aqui. Ou por aqui. Olha. E aqui? E aqui? E aqui? Aqui tem, olha o que tem. E lava? Tom, tom, tom. Tom, tom, tom. Ok. E aqui? E aqui, olha. Dá para ver bem, mas eu matei ver se estragada. E aqui? Tom. São tipos de canibais a comer. Ah, meu Deus, isto é muito assustador. Deixa-me sair daqui, meu. Dá muito medo. Ok. Então, eu tenho mais coisa para mostrar. Um para lá deste... Ah, um mega parkour. Lembras-te? Sim, mas aqui é este sítio da animais. E agora o parkour. O mega parkour. Mas por aqui eu ainda não consegui acabar este. É muito rápido de cor. Eu acho que isto não é possível. Vai. Vai. Pula. Uau! Um bloco de slime. Um bloco de slime. Um bloco de slime. E agora desce aqui para tirar mais de medo de dano. Ou então faz logo assim e tira as boi de dano. Ganhas boi de dano. Tirar dano é curar basicamente. Vai ganhar dano. Sim, eu consigo fazer sparkour. Fui a vó. Não faz mal. Vai a vó. Depois... O que é que temos? Para aqui. Para onde? Para aqui. Aqui. Agora. E depois... Para aqui. Opa. E depois... Para... Aqui. Gita, tens um minuto de seis anos que já faz para a cú de vidro, moço. E depois aqui. E depois apagas isto. Que fixe é. Muito fixe. Agora. Outra coisa que nós personalizamos no mundo super plano e que o Gigaime também fez. Que eu não lhe ajudei com isso. Foi o Gigaime que fez. Foi esta coisa aqui. Nós personalizamos o mundo super plano para ter tipo uma camada de slime. Lá em baixo. E o Gigaime fez tipo uma escada enorme para ir para lá. E ele também preparou umas coisas para se calhar fazermos um vídeo de história. E é bom mostrarmos isto aqui no canal. Oh. Temos esta casa aqui. Com uns itens. Luta. Provavelmente isto vai ser a vim para bastante coisa. Armas estendes. E depois põe-se aqui mobs para lutar. Põe-se. 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 Agora fiz. Então agora pessoal. Vou-vos mostrar. A cidade minha e do Gigaime. Porque é assim. A vila é só do Gigaime. Porque eu não lhe ajudei. Porque eu estava tão concentrado na cidade que eu não lhe ajudei. E também que ele não precisava de muita ajuda. Mas ele ajudou-me um pouco com a cidade. Porque se a cidade é dos dois. A vila é só dele. Olha tu que queres surto. Tu tens duas coisas. Eu só tenho uma. Ok. Então. A cidade. Serve também para jogarmos um jogo aqui no canal. Podemos jogar até com os nossos amigos. Que nós começamos com o dinheiro. E. Jogamos. Olha. Isto está super bem organizado. Só que não vamos falar disso. Porque senão desperdiçamos muito tempo de vídeo. Isto não é aula. Não é aula de. De. Pagar impostos. Por isso eu não vou estar a explicar isso. Porque sério. Se vocês quiserem que eu explique. Vocês deixam aí nos comentários. Pronto. Aqui tem uma loja de mobília. Mobília e comida. Tanto que uma das regras do jogo. É que não podes passar um dia. Ou uma noite. Um dia sem comer inteira. E uma noite sem casa inteira. Tu tens uma loja de brinquedos. Tu tens os brinquedos. De noob. Que não saem para nada. Basicamente. Os brinquedos de PRO. Que custam 30€. Porquê? Porque servem também para batalha. Para. Principalmente os ladrões. De resto. Temos uma loja de roupa. Que é super importante. Imagina. Que eu cometo um crime. Eu tenho. Eu preciso. Eu cometo um crime. Certo? Então. Eu. Depois com esse crime. Eu fico detectável. Agora. Se eu comprar uma máscara. E não fizer mais crime nenhum. Com essa máscara vestida. Ninguém me descobre. Porque eu estou com a máscara. Ninguém sabe quem eu sou. Depois. Uma loja de mobília. Depois temos. Um prédiozinho. Que é um trabalho de porteiro. Para 20€ por dia. Ah. Já agora. Neste sítio. Aqui tem um trabalho. Que dá 10€. Ali também. Aqui por dia. Aqui também. Tens. Quarto. Cada quarto custa 20€. É o pagamento. Tu tens. Tem aqui dois quartos. Neste prédio. Tem o quarto 1 e quarto 2. Ah. São os dois simetricamente iguais. Se vocês terem noção. Ah. Fizemos tudo igualzinho. Tu fizeste. Quer dizer. Eu fiz. Na realidade. Mas pronto. Ah. Temos aqui. Este quarto. Também. Também. Está igualzinho. Se vocês notarem bem. Está igualzinho. Está mesmo igualzinho. Eu tentei fazer. De uma forma. Que ficasse. Como em alguns prédios. Que é tudo igualzinho. Pronto. Também vou estudar as coisas que eu fiz. Já claro. Já agora. Mas sim sim. Eu vou mostrar tudo. Não me preocupes. Aqui tem um parque infantil. Que tem um trabalho de guardar o parque. São 5€ por dia. Tem uma casa assim toda partida. Que pode-se fazer grafite. E ainda não pus grafite em loja nenhuma. Pensando nisso temos que pôr. Ah. Temos. Para comprar. Ponha de 30€ no baú. Ou seja. Isto é uma casa. Para comprar. Uma casinha. Ó. Temos uma casinha. Sim. Filosinha. Que fui eu que fiz. Neste momento. Mas depois também tem outras casas. Podes ganhar dinheiro por outros. Já outra mecânica engraçada. É que se tu comprares uma casa. Tu podes viver nela. Ou pô-la para alugar. Se pôs-la para alugar. Outra pessoa pode viver nessa casa. Mas paga-te a ti o aluguer. É muito giro. Ah. Temos. Ah. Para comprar. Terreno 15€. Isto é o terreno. Temos. A esquadra da polícia. Que não vão roubar. Ó. Trabalho policial 64€. Quando apanhar o ladrão. É um problema do trabalho dos policias. Já agora. Estão a ver esta porta aqui. Ali estão os itens do policia. Mas não dá para entrar. Certo? Então temos que ir aqui para trás. Chegar esta alavanca. E... Trã. Já dá para entrar. E olha os itens do policia. E eu. Muito OP. Temos que pôr 2. Ah. Depois tenho que meter mais. É porque não é uma peça de arremelar as armaduras todas. Ok. Depois. Temos para este lado. Temos. Uma mega casa. Que custa 3 packs de 64€. Ah. Já agora. Os euros. São estas pitas de ouro aqui. Ó. Estas pitas. Ah. Temos esta casa. Que tem várias camas. Tem um jacuzzi. Jacuzzi. Fofinho. Temos. Uma mini cozinha. A cozinha é a pior parte. E a melhor parte desta casa. É que ela vem aqui com uma sala. Com um sofá. Com uns baús. E com uma PS4 Pro Gold. Pessoal. Não vale nada. Não fazes nada no jogo. Mas tipo. De qualquer forma. É um. Também uma coisa gira. Também temos o shopping. Que funciona. Que se tu fizeres uma loja. Recebes mais 5€ por dia. Mesmo que não estejas lá. Ah. Espaço livre para loja. Espaço livre para loja. Espaço livre para loja. Estes aqui são espaços livres para loja. Tens o trabalho. Guarda do centro comercial. 20€ por dia. Tens o guarda do centro comercial. Os itens. Ah. Já agora pessoal. Este mundo só funciona se a pessoa não fazer batota. Tem aqui o hospital. Temos o hospital que tem 6 quartos. Trabalho 15€ por dia se trabalhar no hospital. Temos os quartos. Aqui é só quartos. Não é necessário estar mostrar. Ah. A seguir a isto. Temos uma casa. Que foi o Gea Game que fez. Eu só lhe ajudei um bocadinho. E que custa. Casa custa 28€. Porque não tem televisão. Quer dizer. Só tem televisão assim. Um quarto. Isso. Tem um quartinho. Tem. Uma cozinha. Com uma mesita. E a porta para o quarto. Estou a dar de tocar. Ah. Vou bater. E temos uma casa banhozinha. Com banhozinha. Neste meio. Ok. E pronto. Pessoal. Agora temos mais construção lá para o lado. Oh my god. Muita construção. Ah. Já agora. Esta cidade foi feita por mim. Pelo Gea Game. E pelo LT19. Aqui está outro terreno. Custa 5€ bem pequenino. E aqui tem a casa da Apple. Isto aqui não é AP16. É AAPE de Apple. Ok. Apple. É a loja da Apple. Não vale roubar. É assim. Estes item são necessários. Para ser um emprego que é youtuber. Tu para seres youtuber. Tu ganhas 20€ por dia. E tu. Para tu teres isto. Tu tens que ter um PC Ultra. Ou seja. Tens que gastar dois packs de 64€. E. Mais o que. Um iPhone 8. Que é um pack e 32€. Eu já trato disso. Ok. Pessoal. Olha. Esperem aí um bocadinho. Tá. Vão ser que dá um mini corte. Ok pessoal. Desculpem lá. Já voltamos. Então. Como eu dizia. Nós precisamos de um iPhone 8. Que custa um pack e 32€. E de um PC Ultra. Mas tu recebes 20€ por dia. E não precisas estar o tempo todo. Só tens que usar o iPhone para gravar vídeos. De resto. Também temos esta casinha. Que custa um pack e 32€. Também. Não pode custar três packs. Nem dois packs. Também não é espectacular. Tem aqui estes escobreguiçadeiras. Temos. As mesas. Ou. Algo suazinho. Com a TV. E uma PS4 Pro. Ou do PS4 Pro. Sony. Computer. Entretornimento. Temos a casa de banho. E basicamente. Que está feito pessoal. Só acho que tem mais uma construção. E fora. Tem. Mais uma construção. Que é. A Estação dos Bombeiros. Pode ser. Ali um helicóptero. O sesto aqui. É esta casa. Ah. Temos que ver. Então. Vamos mostrar a Estação dos Bombeiros. Temos aqui. Isto. Desculpa. Temos aqui isto. Temos baús. O trabalho de bombeiros é 45€. Quando do apagar fogo. Temos os itens dos bombeiros. Temos uma casa de banho. Porque os coitados dos bombeiros. Não é? Coitadinhos dos bombeiros. Eu não vou fazer as suas necessidades. E pronto pessoal. De resto. Aqui em cima. Temos um helicóptero. E. Também temos aqui uma casinha que o Guigame fez. E um parkour na cidade. Temos aqui uma casinha que o Guigame fez. Que custa 35€. Guigame. Sabe porquê? Oh que susto. Sabe porquê? Oh. Porque temos um quarto. Uma sala com uma PS4. Quer dizer. Uma PS não sei quantos. Não sei. Por isto é que é 35. Se não era 30 que nem a outra. E uma WC. Com uma banheira. É tipo uma das unicas casas que tem uma banheira neste jogo. Então. Pessoal. 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 Eu achei que não percebo a sua casa. Que é. A cinzenta. Sim. A cinzenta. Sim. Eu já mostrei essa. Oh. Então pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado. Não é Guigame? Se gostaram não se esqueçam de like, like, like. Pessoal. Comentem aí se gostaram da vila e da cidade. Ok. Não se esqueçam. A vila é só do Guigame. Porque quem fez ela todo sozinho foi ele. Agora. A cidade é minha do Guigame e do LT19. Por isso não digam a cidade do Pórtzil. Ou a vila do Pórtzil. Não. A vila é do Guigame. E esta cidade pode ser. É minha. Do Guigame. E do LT. Está bem? Não é para agora dar os valores todos a uma pessoa. Porque. Não. Está bem? Não se faz muito. Então. Esperamos que vocês tenham gostado. Se gostaram não se esqueçam de like, like, awesome. E. FAMO.